Música Ako nga pala, si Ginoong Rafi Cadwada, nagmula sa bundok ng Makiling At naniniwala sa katagang, pwede niyong titigan, pero hindi niyo pwede itikman Kung Patrol Balog Good morning! I'm Nella Cardinosa, the name you can call and the face you can track From Patrol Balog Hello ladies 1, 2, 3, 4 Paiol, balot Paiol, balot Nasi sumum, sumum Ok, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 . . . O que é isso? E aí, a gente que não vê no Brasil, no mundo do que você vê no Brasil. E aí, você vai ver. Aando para o que você vê no Apagayo? E aí, você vai ver com o patrôo de Fago. Você vai ver com o que você vai ver. Juan Palma Jr. Obrigado por assistir. Boa, talaga, boy. Mas quem é isso? Vai ser o outro! Seja a todos, e em todos vocês, a todos vocês são a nossa vida. Não é o que eu, o que eu. Mas eu, o que eu, o que é o que eu, o que é o que eu, a Margaret M. Robbins, representante da Campuago. Eu perdiço o que você falou. Obrigado, por favor. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Carolino From Patrol Maya Naniniwala Sa kasabihang Mahiyain manako sa inyong panahid Di ko lang sa mouth Makiling kumapan ang muka Thank you Okay, ngayon pala Thank you pala yun Sige, ubo muna nao kayo Come Hang on Cause I am the boss I am the light, don't care what it costs Dr. Suspino, I'm Manny Rossino If you're the suspended, I'm Diana Ross My ladies, time to the left, way to the right Up and down, oh, let me check it back out Bitch, I don't need any help I'm the black, way to the right Drop it down, let me check it back out Bitch, I don't need any help Follow my simple Shoot Okay, good morning everyone Good morning My name is Jeremy Alcobor From Patrol Pugo Nawala nang naniniwala ka kasabihan Thank you Ayokong masak paraya Okay, magandang umaga sa inyong lahat Ayan Ako po ay mula sa patrol po kong mabango Ako nga pala si Brian Ebardido Na naniniwala sa kasabihan Scouting Scouting Is the best experience Okay, hindi ba mahuli sa lahat Last but not the least Patrotikling Papyrin Hai mabino sa inyong lahat Kip Sigh Di Kip 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 Boa noite! 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 Boa noite!